E nesse vídeo, a minha opinião após dois meses com o Amazfit GTS 2e, uma versão simplificada do GTS 2. Na descrição vai ter o link de review do produto, dá uma olhada, tem também o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros, tem também os links dos meus grupos no Telegram, fora vários cupons de desconto para vocês aproveitarem. Enfim, quando esse produto lançou, ele lançou com um preço um pouquinho salgadinho, não que hoje esteja super barato, mas já deu uma boa baixada de preço, então eu acho que é um momento muito interessante para esse smartwatch, ele está na casa dos R$800, que é o preço que você tinha até pouco tempo atrás no GTS 1, R$750, R$800, então é sim um preço interessante, não é barato como disse, mas é um preço interessante. Para quem não conhece esse modelo, ele é um modelo muito completo, ele é praticamente um GTS 2 com alguns recursos a menos. O que ele tem? Ele tem a tela AMOLED sensacional, exatamente a mesma tela do GTS 2, com o brilho automático, tem o recurso aqui, você vem aqui nas configurações e ativa o brilho automático. Está na automática agora. Olha que bacana, ele aumentando sozinho. Tem o sensor. Ele tem o recurso que a tela fica acesa o tempo todo, isso é sensacional. A bateria dura mais de 20 dias, é o GTS que tem a melhor bateria atualmente, então isso é bem interessante. Ele tem GPS, então você pode fazer aí sua caminhada, sua bike, ele vai monitorar todo o percurso para você. Acabamento é mais ou menos o mesmo nível do GTS 2, é um alumínio aqui de excelente qualidade. Aqui embaixo é um pouco mais simples, no GTS 2 você tem um acrílico, um black piano bem bonito, aqui é um plástico fosco, uma texturazinha. É bacana, mas é mais simples, não tem recursos de chamadas. Tem também o oxímetro, o carregamento é igual, a pulseira é igual, então é muito parecido mesmo com o GTS 2. O que o GTS 2 tem a mais que realmente faz ele ser o mais caro? Tem memória interna, que é algo caro em smartwatches, tem 3 dicas de memória para músicas, esse aqui não tem, e tem o suporte a chamadas, que esse daqui não tem. Em contrapartida, como falei, tem GPS, tem tela AMOLED, tem bateria que dura mais de 20 dias, no GTS 2 a bateria dura uma semana, então a duração aqui é muito maior, aqui é o recurso que a tela fica acesa o tempo todo. E o legal é que a linha nova da Maze Fit, na GTS 2, você tem a watch face, ou melhor, a tela de bloqueio que segue a watch face. Antigamente, na linha GTS, você tinha apenas 2 tipos de tela de bloqueio, a analógica, ou analógico, melhor dizendo, e digital. Agora, segue a watch face, e isso ficou realmente muito legal. Mas enfim, é um produto que vale a pena? Vale a pena essa diferença de preço em relação ao GTS 2? O GTS 2 custa mais de R$ 1.000, em média R$ 1.100. Esse aqui está na casa dos 800. Será que vale a pena? Enfim, vou comentar tudo sobre o smartwatch agora, só queria dar um panorão para quem não conhece muito sobre os modelos, entender a diferença. Enfim, então você tem aqui uma tela AMOLED sensacional. A tela é realmente um ponto muito forte desse modelo. É uma tela muito nítida, imagem viva, cores vivas, contraste, saturação, tudo muito equilibrado, a resolução é muito boa. O produto tem um acabamento impecável, então é tudo muito bem encaixado, não tem rebarba, não tem nada de errado. É perfeito a construção, perfeito o acabamento. Então, quanto a isso, é tranquilo. Na parte de baixo também, você nota a excelente construção do produto. Então, é um produto que realmente beira um smartwatch premium. Isso é bem legal. Do PULSO, é um modelo que traz um conforto muito parecido com o GTS 2. Eu fiz um comparativo com o GTS 2. A diferença entre eles é mínima. O GTS 2 é um pouco mais confortável, mas aqui você tem um conforto muito bom. Realmente é excelente para o dia a dia. É tranquilo, você nem percebe que está usando um smartwatch, tão confortável que ele é. Tem um encaixe bom no pulso, uma autonomia legal. E a tela é um ponto muito forte, como eu falei. É uma tela AMOLED espetacular, com brilho automático, recursos que a tela fica acesa o tempo todo. Então, é um smartwatch muito interessante. Além de ser funcional, já que ele tem dezenas de modos de atividade física, tem GPS, então é um smartwatch interessante para atividade física. Ele também é muito bonito. Para o dia a dia, para você ir para o trabalho, para você ir para a faculdade. É um smartwatch versátil, serve para qualquer ocasião. Uma ocasião informal, formal, ele é muito bonito mesmo. Então, combina com uma roupa social, com uma roupa mais tranquila para sair, mais informal. Então, ele é bem versátil. Fora que você pode trocar a pulseira, colocar uma pulseira de tecido, você pode colocar uma pulseira de outra cor. Então, ele te dá essa possibilidade. Tem outras cores também. Eu peguei o preto basicão, mas tem outras cores bem bonitas, que você encontra no link aí na descrição. Outra coisa legal, ele utiliza o mesmo sistema do GTS 2. Então, isso realmente é muito legal. Faz com que você esteja posicionado no mesmo nível do GTS 2, com alguma coisinha aqui e ali a menos. Mas a questão que muda mesmo é a memória interna e a chamada de ligação. O resto é praticamente a mesma coisa. Você tem uma novidade também, a temperatura. Então, ele consegue medir a temperatura do corpo. Aqui em modos de atividade física, aqui em treino, deixa eu pegar para vocês, ele tem dezenas de modos. É muito completo, com GPS. Então, é sensacional nessa questão. Vem aqui em mais. Tem os submodos, então tem muita coisa para você aproveitar. No review, eu detalhei todos esses modos. É um smartwatch que em termos de sistema, você está muito bem servido. Aqui nas configurações também tem bastante opção. Tem funções extras aqui também para você usar. É bem completo mesmo. Então, essa é uma das vantagens. Utilizar o mesmo sistema do GTS 2, pagando menos. Ele tem aqui os cartões que você pode adicionar. Funções rápidas. Tem o oxímetro que tem um sensor muito bom. Tem a memória interna para a música. Você controla a música no seu celular, Spotify, Deezer. Ele tem um sensor de batimento também muito bom. Então, em termos de sistema, você está muito bem servido. Outra coisa que é um ponto bastante forte em relação a esse modelo. Bateria. Eu não lembro exatamente quantos dias, mas são mais de 20 dias. Acho que são 24 dias de bateria. Até 24 dias de bateria é muita bateria para um smartwatch desse tamanho. Com uma tela desse tamanho. Realmente é incrível. Então, da linha GTS é o que tem mais bateria. O GTS 2 vai ter 7 dias de bateria. O GTS 2 Mini vai ter 14 dias. O GTS 1 vai ter 14 dias também. Então, ele é o que tem mais bateria. Certificação. É 5 ATM. Então, você pode nadar à vontade. Pode entrar na água tranquilamente. É um smartwatch feito para nadar. Enfim. Vale a pena ou não vale a pena? Tem pontos negativos? Eu só comentei pontos positivos. Talvez você tenha comentado algum ponto negativo, mas enfim. Não lembro. Enfim. É um smartwatch que ele realmente tem muitos pontos positivos. Eu senti falta, por exemplo, no GTS 2Z. Comentando agora de pontos negativos. De um acabamento melhor aqui embaixo. Apesar de ser legal. Poderia ser um Black Piano. O GTS 2 Mini, que é mais barato, tem um Black Piano aqui embaixo. Então, eu senti falta disso. Esse acabamento mais simples é realmente para diferenciar do GTS 2. E parecer uma versão mais barata. Mas não foi exatamente para, talvez, economia de valores, para ter um produto mais barato. Talvez influenciou um pouco disso, mas eu acredito que não seja exatamente isso. Porque você pega o GTS 2 Mini, que é muito mais barato, e tem um Black Piano aqui embaixo. Então, eu acredito que não seja exatamente isso. É aquilo que eu falei. Para diferenciar do GTS 2. Então, eu senti falta um acabamento melhor aqui. O fato de não ter memória interna pode incomodar muita gente. Muita gente que compra um smartwatch nessa parte de preço quer memória interna. Você encontra vários Huawei's, Honor's da vida, que tem memória interna nessa faixa de preço. Até da Xiaomi mesmo. Tem os Amazfit aí. Tem o Nexo, que eu trouxe recentemente, que tem memória interna. Ele custa R$600. Então, assim, tem gente que vai sentir falta disso. Vale a pena ou não vale a pena? Sinceramente, eu daria uma olhada no GTS 2 Mini. Por quê? Ele custa bem menos que esse. O GTS 2 Mini, achando em promoção, é você comprar na casa R$500. R$580, R$550. O preço do mercado dele é R$600 para cima. R$650, R$630, R$600. Já é um preço muito melhor que esse daqui, que custa R$800, R$850. Então, eu iria no GTS... Eu não diria que eu iria, mas eu daria uma olhada no GTS 2 Mini primeiro, antes de comprar esse daqui. Ah, eu li o GTS 2 Mini, não gostei, não sei do tamanho dele, porque ele é menor, tem essa questão. Então, eu vou no GTS 2i, me atende bem. Beleza, tranquilo. Então, eu recomendo que você dê uma olhada no GTS 2 Mini. Tem também um concorrente GTS 2 Mini que entrega as mesmas funções que esse smartwatch, que é o Huawei Watch Fit. E daí, eu sei que nem todo mundo curte o visual dele, que ele é diferente. Eu curto muito, mas aí é gosto. Então, dá uma olhada também no GTS 2 Mini e no Huawei Watch Fit. O Huawei Watch Fit, ele é um modelo que lançou pelo menos o preço do GTS 2 Mini, mas ele baixou muito de preço. Hoje você encontra ele na casa dos 440, aí no AliExpress. Tem review no canal, é só procurar. Então, eu daria uma olhada nesses dois modelos antes de comprar esse daqui. Eu olhei esses dois, não curti muito, não é a minha praia, eu quero esse daqui, eu quero esse. Eu não quero o GTS 2, está muito caro para mim, ou eu não quero gastar grande no GTS 2. Não preciso de minha bola interna, aí sim eu vou no GTS 2i. Mas é isso, tem a minha opinião, produto muito legal, mas tem que analisar o mercado, não dá para comprar logo de cara. Na descrição tem o link de review, o link de compra, fico por aqui e até o próximo vídeo.